Galera de Curitiba, abriu sessão extra no Teatro Positivo. Eu não tô acreditando nisso. Meu Deus, é um teatro de 2.400 lugares. Que medo. Mas abriu sessão extra, então corre pra comprar ingresso. Pra comprar é mole, ó. 15 de novembro, Curitiba, você vem comprar ingresso, vão aparecer as duas sessões. A extra é essa, 19 horas. Você clica aqui e já vai direto pro site pra comprar seu ingresso. Corre. Acabou de abrir, olha só, todos os ingressos estão disponíveis. Olha lá. Tá tudo bonitinho pra vocês comprarem, gente. Olha que elegância. Vai comprar que dá pra você ver lá na frente a peça.